Música Música LIMENSO FAVORITE Yeah 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 The remix When I die I can't find Call it to you in my mind When I assist I cry Please boom back to my life Te estoy siendo sincero Si no te tengo me desespero Tu eres mi luna y yo soy tu lucero E aí Come here, do I got something in my teeth? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.